Fala, meus amigos do YouTube! Mais um vídeo aí do canal Cithy H. Fernandes. E no vídeo de hoje, o canal Cithy H. Fernandes tá tendo o privilégio de conhecer, ó, esse cara aqui, ó. Caipira da cidade, meu amigo Roberto. Conheci ele lá no centro de Itapoca, lá na fila do malandro. Vendendo galinha, né? Pessoal, a gente tava, por coincidência, foi num sábado, sábado passado. A gente tava vendendo galinha. Eu ainda não fiz nenhum vídeo assim, né? Eu e a família vendendo galinha ainda no centro de Itapoca. A gente vai fazer, breve. Aí, por acaso, ele passou. Aí, nos conheceu, não foi? Foi. Conheceu a gente, aí parou. A gente começou a conversar, interagiu ali um pouquinho, troquemos contato. E graças a Deus, esse rapaz tá aqui, ó. Pois é. Visitando a gente, né? Vamos visitar ele aqui. E hoje o conteúdo é diferenciado. Vou fazer um... Vou mostrar aqui os animais dele. E eu queria pedir a todos vocês do meu canal, que tá assistindo aí o nosso vídeo agora, quero que ajude o canal do meu amigo aqui. Eu quero que o canal dele chegue nos 10, nos 100, nos 200, no 1 milhão de inscritos. Vamos ajudar ele? O nosso, né? Ele merece. É um cara trabalhador, é um cara que tem a família dele. Amém. Então, vamos ajudar essas pessoas boas, né? Vamos fazer o bem. Vamos procurar fazer coisas boas. E é isso aí, pessoal. O canal City H Fernandes hoje agradece você aí, que tá entrando aí agora. Vamos ajudar o canal Caipira da Cidade. Vamos ajudar aí. Você que tá entrando agora, se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal do Roberto aqui. Caipira da Cidade. E é isso aí. No vídeo de hoje, vou mostrar aqui um pouco dos animais dele, dos capotes. E também eu tô negociando também aqui uns animais dele, que é top, viu? Vai levar aí uns brindes, né? Vou levar... Tô comprando aí uns índios gigantes aí. Lá pra casa, né? Aí daqui um dia ele vai lá pra casa também. Vamos inverter, né? Aí assim, como ele ainda não sabe, né? Assim, geralmente... Geralmente quando eu vou à casa de alguém, de alguma família, que a gente tá trabalhando, que a gente compra criações e tudo, né? E também ele é um criador. Então, trabalha com isso, né? E assim, geralmente a gente compra bicho e revende. Só que tem os bichos que a gente gosta, que a gente se apaixona, que a gente não vende nem troca, né? E aqui não é negócio. Aqui é criação. Aqui é o amor à criação, né? E também a união de dois canais que, por coincidência, Deus abençoe a gente estar se conhecendo, né? Com certeza. Quero dizer que você que tá assistindo aqui o canal H... H... Cítio H Fernandes, né? Deixa aí um joinha aí pra fortalecer o canal dele, né? Se você quiser conhecer um canal que é o segmento dele, que é o nosso, que é o Caipira da Cidade, né? Se inscreve no dele também. Breve a gente vai estar fazendo um vídeo aí pra vocês bem top, bem bacana. E é isso que é mais importante. É fazer amizade, fortalecer e seguir em frente. Verdade. Tá bom, meus amigos? No segmento do vídeo eu vou mostrar aqui a criação do meu amigo Roberto, do canal Caipira da Cidade. Valeu. Vamos lá, gente. Vamos lá. Show. Olha aí, pessoal. No segmento do vídeo eu tô mostrando aqui os animais do meu amigo Roberto, do canal Caipira da Cidade. O canal Cítio H Fernandes. Agradeço a todos que estão entrando aí agora. E eu peço a todos vocês aí agora, que estão entrando no meu canal Cítio H Fernandes, eu peço a todos vocês, vá lá e se inscreva no canal Caipira da Cidade. Vamos ajudar o nosso amigo Roberto. É um cara gente boa, gente fina demais. Tô conhecendo ele. Já vi que o cara é legal. E tá aí, pessoal. Eu conheci o meu amigo aqui, Roberto, no centro da cidade de Tapó, que ele tava lá vendendo as galinhas. Eu achei engraçado. Achei legal o jeito dele. Um cara super humilde. Então, pessoal, essas pessoas humildes, é pessoas especiais. É pessoas que merecem, assim, uma atenção melhor, sabe? Porque a humildade não é pra todos, não é só pra alguns, né? Graças a Deus eu fui abençoado com isso aí também. Não importa o que tem no curso, né? Não, não, não. O que importa é o que você leva. E outra coisa, a amizade. A amizade é melhor do que dinheiro. Dinheiro não é só consequência, é só pra gente pagar nossas contas. Mas eu acho melhor a amizade, eu acho melhor a lealdade, o respeito, né? Acima de tudo, né? Olha aí, pessoal, aqui, ó. Vou mostrar aqui as galinhas da Angola. Olha aí que animais bonitos. Tem um raro aqui. É, né? Não sei se tu prestou atenção. Mostra pra nós aí. Olha, tá aqui ele, tá aqui ele ali, ó. É, tá aqui. Olha aí, né? Vale, Isabel, vê se tu pega ele. Olha aí, pessoal, que coisa legal, olha aí. Galinha. É o azul lá, o capote azul. Olha aí, pessoal, que animais bonitos, olha aí. Pra não machucar. Show, show, viu? Pega o bichinho pra nós, né? Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Pega ele direitinho, viu? Com o jeito, viu? Olha aí, pessoal, esse capote, ó. Ele é diferenciado, né? É, geralmente... Vamos pra cá pro claro? Pra gente ver o detalhe dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, pessoal, presta atenção aí. Assim, o capote raro, ele é fora do padrão, né? Porque o capote comum, ele é todo pintadinhozinho. Ele tem essas pintinhas. Pra quem não conhece, existe três tipos de capote. Que é o capote raro, que é esse aqui. O que é que identifica o capote raro? É a diferença dos comuns. Por exemplo, esse daqui, ele é azul. Você pode ver que é um detalhe azul, ó. Olha aí que capote bonito, homem. É um detalhe azul. Tô vendo aí. É difícil, né? Ele, né? É difícil. De 100, aparece um, né? É. E também tem o capote branco, que é identificado como capote raro, né? Os capotes brancos. Ok. Ele é todo branco, não tem as pintinhas. Não tem nenhuma pintinha dessa. E tem o capote comum, que é o que tem as pintinhas. E fora o comum, ainda tem o caipira. Top. Ele é diferente. Meu amigo Roberto, qual a sua ração que você dá pros seus animais? Aqui é assim, funciona assim. Eu compro o farelo de milho, né? Pronto. Aí compro, por exemplo, os pintinhos é ração de crescimento. E os que já estão formados é ração de engorda ou postura. Tudo na sua fase, né? Isso. Pronto. Na sua fase. Massa demais, viu? Os que vão pra corte, o animal que vai pra corte, que são os de engorda, a gente mistura, por exemplo, com a ração de engorda e a pré-forte, né? Fora isso, a gente dá um... Por exemplo, aqui eu tenho a moringa aqui. A moringa, não sei se vocês conhecem, pessoal, a moringa, ela é um ótimo suplemento pra galinha. Por quê? Porque ela previne a verme, né? É uma planta, né? A moringa. Eu tenho uma aqui. Quer dar uma olhadinha? Pronto. Vamos lá olhar ela. Vamos. Olha aí, pessoal. Vamos mostrar essa planta. É a mandioca ou é a macaxeira aqui? É a macaxeira. É a mandioca, não é não? É não. Ó, a macaxeira, o olhinho dela aqui é branco, é verde. A diferença. E a mandioca? A mandioca, que ela tem uma quantidade maior de toxina, né? É roxo. A esposa dele tá lá com o neném. Ó, aí assim, a macaxeira, que é pra fazer tapioca, farinha, né? Ela é roxa, entendeu? E a que a gente cozinha é essa daqui, que é verdinha. O olho dela é verdinho. Hoje eu aprendi mais uma coisa, viu? Eu não sabia e aprendi. Pois é. Todo dia nós aprendemos uma coisa diferente. É bom, né, mano? A gente vive uma vida e não aprende tudo. Pois é. Mas aí hoje eu aprendi mais uma coisa, né? Amém. Essa aqui é a moringa, não, né? Não. A moringa é essa daqui, ó. Esse aqui não é o jucá, não, né? Não. Moringa não é o nome? É. Olha aí, pessoal, pra vocês verem aí, ó. A moringa, viu? É, assim, ó. Tanto a semente dela serve pra nós, por exemplo, pra... É, porque assim, tem muitas... Elas têm muita... Como é que eu posso dizer? Muito benefício. Qualidade, né? É, ela tá sendo a árvore da vida. Conhecida como a árvore da vida por conta que ela é rica em potássio, em ferro, é vitamina C, nutriente... É bom, né? Dar sempre pras aves, né? Por isso que é bom dar pros animais. Pronto. Ó, se você tiver um animal com gogo, por exemplo, como eu tinha que ir animal com gogo, o que foi que eu fiz? Eu peguei o alho. O alho, ele é um antibactericida. Ele serve pra acabar com a bactéria, né? É um... Ele é um... É muito bom, né, ele? É, ele é um... Como é que se chama? Um combatente natural, né? De bactérias. O alho, né? O alho. Pode botar na água, pode? Pode. Pode, né? Pra gogo, tem gente que coloca. Só que o que é que eu faço? Eu pego o alho, a semente da moringa... Ok. Trituro ela no liquidificador com mastruz. Pode dar. Pode dar pro seu animal. Se ele passar mais de dois dias com gogo, é porque o remédio não prestou. Não serviu, né? Mas dificilmente... Dificilmente vai dar errado. Porque é muito bom. E a palha da bananeira também é bom pra verme. Pra onde? Também pra gogo, também é bom. Vamos dar mais uma olhada nos frangos ali? Vamos. Olha aí, pessoal. Que animais bonitos aqui do meu amigo Roberto, do canal Caipira da Cidade. Aí hoje eu vim aqui visitar ele e mostrar os animais dele. Olha aí. Que galinhas bonitas. Aí eu tô vendo aqui, pessoal. Ver se eu compro umas quatro galinhas pra levar lá pro sítio. Olha aí que animais bonitos. Top, top mesmo, viu? Pessoal, e é isso aí. O vídeo de hoje é mostrando aqui os animais do meu amigo Roberto, do canal Caipiras da Cidade. Eu convido a todos vocês aí que estão olhando meus vídeos. Se inscreva no canal Sítio H. Fernandes. Dê o like aí. Dê bastante like. Ativa o sininho pra todos. Comente. E também eu peço a todos vocês aí que se inscrevam no canal do meu amigo Roberto. Caipira da Cidade aqui de Itapoca. Só procurar aí, ó. Caipiras da Cidade. Se inscreva. Dá o like. Ativa o sininho pra todos e comenta aí. Sobre o que você achou. Sobre alguma dica. Se você tiver alguma dica pra dar pra nós. Mande aí. Porque você sabe que ninguém sabe de tudo, né? Sempre a gente fica alguma coisa sem saber, né? Então, é sempre importante uma dica de cada um de vocês aí, tá bom? E, pessoal, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer a todos vocês que é inscrito. Que está aí assistindo nossos vídeos. Estou muito feliz. O canal Sítio H. Fernandes está crescendo. O foguete está subindo aí. Graças a Deus. Então, pessoal, é isso aí no vídeo de hoje. Mostrando aqui mais um pouco aqui da criação desse meu amigo. E é isso aí. Eu quero te mostrar aqui... Quero te mostrar aqui uma forma da gente pegar galinha... Sem trabalho. É. Olha aí. Essa galinha aqui, ó. Com um laço. Estou vendo aí. Bora ver aqui. Bora ver. Bora aqui ver essa modalidade aqui, viu? Está aqui a galinha aqui. Olha aqui, ó. Vamos ver aí. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Vem aí, já vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Está para casa, velho. Olha o irmão. Quase dava certo, mano. Quase. Vai, vai. Agora dá agora. Vai, vai. E a besta... Como tem muita gente, elas estão se mexendo bastante, mas... Espera aí. Olha o irmão. Olha o irmão. Quase dá certo. Bora, galinha. Fica quieto. Dá para pegar aí com a mão, né? Quase dá certo. Quase. Quase. Olha aí. A mocinha do Roberto. O nome dela, como é? Isabelle. Isabelle, dá um alô aqui para o pessoal, ó. Manda se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal do papai. E do HF. É, né? O sítio, H. Sítio. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe sempre e faça uma grande mulher, tá bom? Amém. Ela vai vender galinha com a gente também. Ela vende galinha lá no centro. Qual é essa raça aí, meu amigo? Olha, essa raça aqui, geralmente a gente conhece porque a galinha caipira, ela é conhecida como vários nomes, né? Por exemplo, independente de raça, ela é galinha caipira. Ok. Dentro da galinha caipira, existem algumas raças, né? Como você é criador, você sabe, né? Pronto, sei sim. Para mim, essa daqui. Sei assim um pouco, né? Estou aprendendo. Para mim, essa daqui, ela é uma caipirona. Melhorada, né? É. Porque ela é mistura de canela preta, como tu diz, né? Canela preta com a caipira comum. Pois é, bonita aí, viu? Aí dá uma galinhona. Bonita mesmo. Vou soltar ela aqui. A raça aqui, essa canela preta é lá do Piauí, né? E a originada é lá. Que galinha bonita, mano. Top, viu? Aí tem essa daqui que ela está em média 3kg. Isso aí é um índio, né, mano? Isso. Olha que galo bonito, mano. Não tem lá o teu índio gigante lá, né? Tu não bota para cruzar com a galinha, né? Lá, né? Nos seus vídeos lá. Pois é. Quando você bota para cruzar lá, o resultado é para dar uma galinha dessa daqui, ó. Uma galinha caipira grande. Junto com aquelas carijó? É. Olha aí, mano. Isso aqui, ó. É um pedreiro, ó. Olha aí, que galinha top, mano. Ele é um frango e ele já é maior do que um galo caipira. Show. Ele é maior. Muito top, viu? A carcaça dele é maior. E aqui ele não estava ainda na ração de engorda. Se ele for para a ração de engorda, ele chega assim fácil, 6kg. Top demais, viu? Na fase mesmo de corte. Show demais. E ele não está reproduzindo, porque ele ainda é novo, não tem nem batoque ainda. Muito bonito o seu galo aí, viu? Pois é, meu amigo Roberto. E esse galo aí? Top, né? É, esse é mais um caipira, né? Que é a raça que eu mais gosto de trabalhar, os caipiras, né? Muito bonito. Porque é uma galinha resistente. E para comércio ela é muito procurada, né? E é isso, gente, viu? É isso. Essas são as nossas criações. Seja bem-vindo à nossa casa, né? Que é uma casa que não tem riqueza, mas tem muita felicidade, muito amor. Para que riqueza é melhor do que isso, rapaz? Não é não? E é isso que importa. É a gente ser feliz. Com um pouquinho a gente ser feliz. Ter amor dentro da nossa casa, né, Isabel? A riqueza maior que nós temos é a saúde, né? Muita paz, né, Isabel? Pois é isso aí, meus pessoal. O vídeo de hoje é esse. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossos vídeos. E está aqui o meu amigo Roberto, do canal Caipira da Cidade. Valeu! No vídeo de hoje é isso aí. Até o outro vídeo. Tchau, tchau! Valeu!